Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Ingove. O Ingove é um medicamento que tem na sua composição um analgésico, que é indicado para dor de cabeça, um antihistamínico, que é indicado para tratamento de alergias e náuseas, um antiácido para aliviar a azia e cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central, que associado ao analgésicos auxilia também no alívio da dor. Por possuir esses efeitos, o Ingove pode ser usado para aliviar os sintomas característicos da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, sensação de desconforto no estômago ou enjoo, por exemplo, sintomas frequentes causados pela ingestão de bebidas alcoólicas. Dessa forma, é um medicamento que pode ser usado somente depois de um excesso de bebida alcoólica, não servindo para prevenir a ressaca, mas sim para aliviar seus sintomas. Os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o uso de Ingove podem ser prisão de ventre, sedação e sonolência, tremores, tontura, insônia, agitação ou excitação, ou em casos mais graves, podem ocorrer problemas no funcionamento dos rins. O Ingove está contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, crianças com menos de 12 anos de idade e para pacientes com históricos de alcoolismo. Também não deve ser usado com substâncias que deprimem o sistema nervoso central e com bebidas alcoólicas. Por conta de cafeína, é contraindicado em pessoas com úlcera gastrodoodenal e por conter ácido acetil salicílico, que tem ação antiagrigante plaquetária, está contraindicado em casos suspeitos ou diagnosticados de dengue. O Ingove está contraindicado em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.